Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro chegando nessa volta a Série A com o trabalho do Pesolano sendo um dos técnicos com vínculo, no caso com o maior trabalho, né? Entrando na lista dos Top 4, justamente pelo técnico completar um ano de trabalho no próximo dia 3 de janeiro. Além disso, quero falar com vocês sobre esse zagueiro, né? Que joga hoje pelo Cuiabá, com passagens muito tempo no futebol italiano, também pelo Palmeiras, na mira do Cruzeiro para a próxima temporada. Quanto que você deu o seu valor de mercado, até quando tem vínculo, quero comentar aqui com vocês. E também falar um pouco assim sobre, no caso, os contratos se encerrando de jogadores que tinham vínculo só até o dia 30 de novembro, né? Ou seja, só até essa quarta-feira, que não vão mais fazer parte do grupo do Cruzeiro para a próxima temporada. Só antes de começar, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Acordei hoje com minha voz um pouco estranha, eu acho que na gravação não vai estar tão diferente assim, acho que só vai estar um pouco mais grossa, né? Mas está um pouco difícil até aqui para falar. Porém, vou trazer todos os vídeos para vocês. Esse aqui saindo por volta das 11 horas, outro às 5h30 da tarde e outro também ali às 7h30. Então, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Antes de estar na sequência, tenho um recado também para vocês da SSS Game Brasil, caso de após as esportivas, com ótimas cotações para os duelos da Copa do Mundo. Quero destacar os jogos de hoje, né? Por exemplo, tem duas partidas bem interessantes. Por exemplo, País de Gales e Inglaterra, jogo às 4h, apostei em uma vitória da Inglaterra, R$100. Eu mostrei aqui para vocês como que faz, no caso, o login lá na SSS. Clique lá na opção de jogos, de futebol e tudo mais. Vai nessa opção aqui de Copa do Mundo e Copa do Mundo do Catar, nos jogos de hoje. Apareceu aqui toda essa lista para vocês. E aí está, País de Gales e Inglaterra. Uma vitória da Inglaterra pagando 1,47. Apostei R$100, ou seja, se a Inglaterra vencer, vai voltar R$47 para mim. Uma cotação bem bacana mesmo. E lembrando, você utilizando esse cupom, que eu vou deixar aqui na tela e na descrição, que está aí do lado, uma sequência de 6 números, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Tem também aí, no caso, o mesmo horário, Irã e Estados Unidos. Apostei também R$100, vitória dos Estados Unidos pagando 2,2. Ou seja, se vencer, vai ter o valor dobrado. Apostei R$100, voltaria a R$200 e poucos. Então, a cotação bem bacana mesmo. Então, pega aqui o link que eu vou deixar na descrição da SSS. E caso você queira se tornar um agente, eu vou deixar aqui na tela também as opções para você fazer uma renda extra junto à plataforma. Está aqui também o link deles do Telegram, tudo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando do Cruzeiro, sobre o Paulo Pesolano, que vai chegar à Série A, de acordo com o GloboSport.com, como o quarto maior trabalho mais longívico, né? Podemos dizer assim, no caso do futebol brasileiro, na Série A do Brasileirão. Ou seja, é o quarto treinador que está há mais tempo no comando técnico de um time, né? Que está na primeira divisão do futebol brasileiro. Atrás apenas aí do Abel Ferreira, do Pablo Voivoda e também do Rogério Senne, que tem vínculos maiores, né? Com ação dos clubes, igual o Fortaleza, o São Paulo e também o Palmeiras. Para você ter uma ideia, o Paulo Pesolano foi anunciado de forma oficial no dia 3 de janeiro do ano passado, né? No caso de 2022, melhor dizendo, mas parece que já tem ano passado, porque terminou a temporada. Então vai completar um ano de trabalho, no caso, quando estiver aí no Cruzeiro. Obviamente, tem ainda o início do Campeonato Brasileiro, ou o início do Campeonato Mineiro, né? Antes do Brasileirão, que serve também muito para moer os treinadores, né? E eu acho muito difícil mesmo o Pesolano deixar o Cruzeiro, por exemplo, numa campanha ruim de Campeonato Estadual, basicamente inviável, deve chegar a Série A do Brasileirão com um trabalho maior, né? Do que um ano e quatro meses, até porque o Campeonato Brasileiro deve iniciar, né? Depois do mês de abril e tudo mais, depois do mês de março, melhor dizendo. Então, o treinador aí tem um trabalho muito longo até aqui. O primeiro é o Abel Ferreira, que tem 25 meses de trabalho, no caso, à frente do Palmeiras, que está desde novembro de 2020. Tem também aí, ele conquistou, né? No caso, já seis títulos com o Palmeiras, duas Libertadores, também Copa do Brasil, Brasileirão. O Voivoda, também com trabalho longo, há 19 meses, no comando do Fortaleza. Renovou o contrato também recentemente. No caso, chegou à final do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, que, no caso, foi campeão das duas competições. Rogério Senna, também no São Paulo. Há 14 meses, parece um pouco a adoração do Paulo Pesolano. Pelo São Paulo, ele chegou em duas finais. Da Sul-Americana e do Campeonato Paulista, não foi campeão de nenhuma. E o Uruguai, aqui no Cruzeiro, campeão da Série B, com um trabalho aí, no caso, chegando aos 11 meses agora, né? Vai chegar aí a 12 no ano que vem. Na temporada, nos jogos foram 54 partidas, 32 vitórias, 10 empates e apenas 12 derrotas até aqui. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse trabalho. E vale ressaltar, né? O Cruzeiro, mesmo nos bons momentos, antes da primeira divisão, sempre tinha um dos treinadores com trabalhos mais longos, né? Como, por exemplo, o Mano Menezes, que ele ficou ali de 2016 até 2019. O clã técnico era o trabalho mais longe do futebol brasileiro. Lembro que sempre ficava ele, o Renato Gaúcho, né? Disputando ali quem estava mais tempo no comando técnico. Agora o Cruzeiro voltando a Série A. E mesmo assim, já tem um dos treinadores com trabalho mais longo na primeira divisão. Bom, dando sequência aqui também, quero falar sobre um tópico interessante. Os jogadores com o contrato com o Cruzeiro se encerrando nesse dia 30 de novembro, mais conhecido como amanhã, nessa quarta, né? Vai encerrar vários vínculos que eu quero comentar aqui com vocês. Como, por exemplo, o Zé Ivaldo, que estava emprestado pelo Atlético Paranaense. Jogador que foi titular na disputa da Série B e já voltou para o Atlético. Não deve continuar no ano que vem. Já venho falando isso aqui para vocês há algumas semanas. Bem difícil a permanência do jogador. Matheus Bidu, que estava emprestado pelo Guarani. Já retornou também de empréstimo. A expectativa é de que ele seja anunciado nas próximas semanas como um novo reforço do Corinthians. O Xai, que estava emprestado pelo Botafogo. Já retornou também. Não fica para o ano que vem. O Cruzeiro tinha uma opção de comprá-lo com valor próximo ali dos 2 milhões e meio de reais. Não jogou nem 6 jogos direitos pelo Cruzeiro. E vai deixar a equipe depois dessa passagem bem curta. O Ida Oliveira, emprestado pelo Ceará. Vai retornar à equipe e não deve ser aproveitado o ano que vem. Até porque o vínculo dele com o Ceará vai até o mês de março da próxima temporada. Eu acho que o Ida Oliveira dessa lista é o mais viável. Se o Cruzeiro quisesse, poderia continuar com o jogador. Tem também o Rodolfo, emprestado pelo América. Vai voltar, no caso, para a equipe Eivaldo. Deve jogar o ano que vem por lá. Tem também o Jajá, emprestado pelo Atlético Paranaense. Não sabemos se o Cruzeiro vai querer ficar com o jogador. Se não, até porque tivemos mais atualizações sobre o caso do Zeivaldo do que do Jajá. Tem também o Luvanor, que acabou o vínculo dele e vai ficar livre. Assim também como o Fernando Canezinho e também o Rafa Silva. O Rafa Silva em uma condição um pouco mais especial. Até porque ele está lesionado. E vocês sabem que ali no Brasil, quando o jogador se lesiona e tem que ter um período maior de recuperação. O clube no qual ele tinha vínculo, onde ocorreu a lesão, é obrigado a renovar esse contrato. No mínimo, até o tempo básico que ele deve estar à disposição para jogar novamente. Por exemplo, ele vai voltar só em março. O Cruzeiro é obrigado a renovar esse seu vínculo para ele fazer a recuperação. E uma coisa que joga a favor do Cruzeiro nessa. De que pode chegar a um acordo um pouco maior para ele disputar, por exemplo, ano que vem, na temporada de 2023. Toda pelo Cruzeiro. Aproveitar e fazer essa recuperação no início da temporada. E depois ter um pouco mais de sequência. Até porque o Rafa Silva teve números bacanas nesse ano. 16 partidas com 6 gols marcados. E também outras 3 assistências aqui pelo Cruzeiro. Números bacanas que há alguns anos o jogador não vinha tendo um desempenho com tanta frequência de jogos. Muito por conta da sua condição física. E dessa lista aqui, quem que você manteria ano que vem para a Série A? Igual Zé Ivaldo, Matheus Bidu, Chai, William Oliveira, Rodolfo, Jajá, Luvanor, Canezinho e Rafa Silva. Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E para terminar aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Alain Periur. Nome de acordo com a Rádio Tatiaia. Na mira do Cruzeiro para a próxima temporada. Só lembrando que o São Paulo também é um outro time. Que tem interesse no jogador, no zagueiro de 28 anos de idade. Com passagem por vários times. Como por exemplo no Palmeiras. Onde não teve muito destaque. E atualmente está jogando a Série A pelo Cuiabá. Só lembrando que ele tem 28 anos de idade. Até fiquei em dúvida em relação a onde ele nasceu. Porque ele desde os seus 18 anos de idade já joga no futebol europeu. Mas está mostrando que é naturalidade e patinga. Então eu acho que deve ser em Minas Gerais. Tem que confirmar aí se o Alain Periur é de Minas ou não. Mas se fosse até seria um motivo interessante. Porque possivelmente deve ter ainda seus familiares por lá. E estaria mais próximo da família. Mesmo jogando hoje, no caso no Brasil. Joga no Cuiabá. Mas quem sabe isso aí não possa fazer alguma diferença. Bom, quero falar aqui sobre o seu valor de mercado. Que de acordo com o Trance Market é próximo dos 5.300.000 a 5.600.000 reais. Tem vínculo ainda por mais um ano com o Cuiabá. Então possivelmente para ele sair. Teria sim que ter essa compensação financeira. Até porque não seria muita vantagem para a equipe lá do Mato Grosso. Liberar o jogador de graça. Ainda mais para o Cruzeiro que deve disputar a mesma coisa que o Cuiabá. Que vai se manter na primeira divisão para a próxima temporada. Nesse ano foram 47 partidas e um gol marcado. Ele chegou no meio da temporada passada. Onde já havia feito 14 jogos e um gol. Para você ter uma ideia. Ele começou desde a categoria de base do sub-18. Lá na Fiorentina da Itália. E foi tendo as suas primeiras chances por lá. Passou por vários times menores. Como por exemplo Livorno. Teramo. Salernitana. No caso também o Bari. E o Relas Verona. Antes de chegar ao futebol brasileiro. Os melhores anos dele. 2015 e 2016. Pela Salernitana. Mais de 33 partidas. E pelo Relas Verona de 2018, 2019 até 2020. Foram mais do que 42 partidas. Com dois gols marcados. E duas assistências. Ele foi para o Palmeiras. Onde ficou emprestado pelo Relas Veronas. Para um contrato de um ano e meio de duração. E se o Palmeiras quisesse comprá-lo. Teria que pagar algo próximo dos 15 a 16 milhões de reais. Não foi muito bem. Fez aí apenas 17 jogos em 2020. E outros 9 jogos em 2021. Quando acabou o seu vínculo. E ele foi em definitivo para o Cuiabá. Como eu disse aqui para vocês. Nessa última temporada. 47 jogos. Titular absoluto. Da equipe cuiabana. E tem ainda mais um ano de contrato. Igual eu venho falando para vocês. Acho muito difícil de imaginar. Até porque ele já tem 28 anos. O Cuiabá pensando em emprestá-lo. Ou algo nesse sentido. Na minha visão. Se chegasse. Teria que ter uma compensação financeira. E assim. Acho o nome interessante. Não acho um cara ruim. Até porque pode fazer dois papéis. Apesar de que eu acho que ele deve jogar só de zagueiro. Mas ele faz uma função também como um lateral esquerdo. Chegou a fazer isso também. Esse papel. No caso no futebol italiano. Acho o nome bem bacana. Que na minha visão. Se chegasse. Poderia fazer esse papel. É um pouco mais central. Do Cruzeiro. Até porque a Raposa deve ter ano que vem. O Eduardo Broch. Por exemplo. Nesse trio de zaga. Jogando mais pela esquerda. Poderia colocar o Alain Periur. Por exemplo. Mais no meio. E na direita. O Lucas Oliveira. Só lembrando que um dos poucos reforços. Que o Cruzeiro já anunciou. Para a próxima temporada. Um deles. É para essa posição de zagueiro. Que é no caso. Do Neres. Que vem aí do futebol. Da Arábia Saudita. Mas quero ver a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Alain Periur. Um jogador de 28 anos. Dupla nacionalidade. Brasileiro e italiano. Se seria um nome bacana. Para o Cruzeiro. Na próxima temporada. Bom. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Também se inscrever em nosso canal. A gente vai chegar a essa meta aqui. De 37 mil inscritos. No YouTube. Que já está bem próxima. Então conto com a ajuda. De cada um de vocês. Vou deixar aqui na tela final. Também outras sugestões. De vídeos que eu já trouxe aqui. Para vocês no canal. Esse aqui falando. Sobre o Ricardo Goulart. Será que teria alguma chance. Do jogador voltar ao Cruzeiro. Vai lá conferir. Além também desse outro aqui. Que eu falo sobre um membro. Da comissão técnica. Deixando o Cruzeiro. Para assinar com o Corinthians. No caso. O profissional muito próximo. Do Ronaldo também. Vai lá conferir o vídeo. E o link aqui embaixo. Na descrição. Da SSS Gaming Brasil. Para você começar. A fazer suas apostas. E o link também. Do telegram deles. Tudo aqui embaixo. Na descrição. E no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todos. Por ter assistido até aqui. E até mais. Valeu.